A partir de agora, esse é o coração de Jovem. Por favor, segurem as portas. Cuidado pelo cair que eu vou medir. Segurem as portas. Segurem as portas. Vamos lá. Poder na mão. Vamos lá. Bora, bora. Espera, viu? Segurem na mão. Segurem. Quando eu falar já, vocês vão pôr na boca e começar a comer. Vocês não podem usar a mão. Vocês vão ter que comer, mas a mão vai ficar para trás. As suas mãos para trás, ok? Tem que começar a engolir. No já. Prontos? Preparados? Pessoal da comissão. Organizadora, ajude para a gente ver quem chega primeiro. Alex. Com imparcialidade. Norma nos ajuda aí. Pronto? Preparados? Tira da boca, tira da boca, tira da boca, tira da boca, tira da boca.. Enrola, desenrola, desenrolou. Veja lá. Preparados? JÁ! Quem já não, quem já não tá desclassificado Vai com essa música, vai com essa música Seu Jama, seu Jama Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Ei, pra lá, pra lá, pra lá Vai com essa música Vai com essa música Vai com essa música Vai com essa música É que são as duas, os dois não chegam Vai com essa música Vai com essa música Legendares, primeiro. Segundo, Balaco Pago. Terceiro, Jumbo Zela e quarto. Quarto é o quê? Pedrão Torreira, vamos lá, vamos lá que a gente, vamos lá. E aí, vamos lá.